Fala galera das Clube do Brasil, meu nome é Daniela e a gente vai continuar com o caça aí ó, os baús, bom eu fiz um vacar gente, eu lembrei total que não era nem para pegar os baús que era do passado, era só para energizar que aqui a gente ia ter os baús assim super fortes, rapaz, se a gente ir lá o baú nem está mais aqui ó tá vendo, eu fiz a cara demais, eu já consegui ir tem duplo, mas infelizmente quase aqui, só tem um baú aqui, isso, ah não sei se a roda já tá funcionando, eu sabia aqui, é isso aí para quem começou a morrer lá na praça mesmo e tal, vamos dar uma olhada por aí, aqui, não existe mais nada, não é caso de sapo, desculpa, vai ter nada mesmo, não tem nada, aí ó gente, como tá pro Clube do Negócio ano passado? Você viu que ele era um cara arrogante, agora ele é um cara feliz aí né, Ah, isso não dá mais devacalho Então, vamos embora nessa era aqui que não vai ter mais nada para restringir Tem não, mentira, tem sim Tem uns bailezinhos Poucos mais tem Bom, a gente pode pedir esses moços Porque eles vão mandar praticamente nada só pra gente Peraí, esqueci Tem que colocar a malha aqui, rapidinho Pronto Pronto, desculpa pra gente Ah, beleza Malzinho aqui Mx Muito bom A gente vai precisar muito desse beat Max Ether Mx 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 Nossa, eu trai meu, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso, aí disparou aqui ó, aqui não dava pra passar né, beleza, tem um baúzinho aqui, uma nova de poder, beleza, pode voltar, agora vamos voltar pra nosso espírito, abre aqui, mais três coisinhas, o Step Charming, o Max Letter, vamos ali, beleza, vamos embora daqui, é aqui o último lugar pra gente explorar, aqui eu estou pensando em ganhar um ponto de mágica, isso, então a gente tem um botão de ouro, o Max Letter, beleza, já ligamos, bom gente, vou seguir a Storyline aí, um pouquinho né, cruzar aqui uns minutos pra fazer a Storyline, e nós precisamos tirar uns do outro, aqui o, kkk, vai continuar de novo, tá bem aqui, vou tentar mais um dentro e daí, E vamos aqui em direção aos esgotos, vamos enxover aqui ainda, é um ingrato né, que bom tato, tiramos uma porção de coisa ai, vamos adicionar ainda não, vamos adicionar um papelzinho, todos esses gatos, só sei que os gatos, até seis assim, não caia, bicho deixe-me ver outro, babige a gente, bicho, to noch, favorcito, babige, Beleza, sobe aqui, para dentro, olha o cara, atravessa a porcaria aqui, aperta aqui, beleza, ele abriu a porta para a gente, passa por cima agora, dá uma volta aqui, sai aqui, nossa, lembro que, gente, primeira vez que eu joguei nisso aqui, é uma porcaria para passar aqui, gente, vocês entram assim, estava aqui, vocês entram aqui, não dá para nem graça, nossa, mas é uma porcaria, eu acho que é muito um mestre para mim, não manto, é a primeira vez que eu piquei esse bicho, muito, 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 muito igual a chance da propca00, aqui deve dar uma volta, eu posso abrir o caminho, tá, beleza, sai desse esgoto venha, Bom, aqui, gente, dá até pra gente ir, né, eu acho. Não aconteceu. Nossa, dá um tranco demais, velho, tem que chegar atrás de umas árvores que tá ali. Tem que ficar certinho, gente. Não dá, ele é mais pra peste pra ficar aqui. Vamos fazer umas lições ali. Beleza. Troca uma da colchão aqui. Tá, então, vamos reto, vamos reto. E a storyline do game, aí eu aprendi vários itens. Tem que fazer várias mensagens. Falando da Apple. Tá aí a nossa Apple. A gente pode ir em qualquer tipo, em qualquer área com ela. Poder, acho que demais. Não, não. Vamos lá, calma aí. Vamos lá, calma aí. Vamos lá, que aparece o cara. Aí o cara coloca o restinho. Deixa a Apple chumando. O jogo é tão épico. Tendo sentido original, tá bom? Vamos ver aqui. Fica um jogo e vai lá, vou... O que é isso aqui? Vamos descer, rapaz. Tá, mano, calha um traço, deixa. Beleza, vamos. Vou colar, vamos lá. Arrito, presente, primeiro eixo, me dá um tilto, e o que está ali? Vamos lá, filha? Olha só aonde a gente está ali, gente, é, né? Nossa, desgraça! Nossa, eu cheguei aqui, eu quero saber lá, desgrajado. Não, não dá ainda. Tá, vamos lá, vai. Bom, gente, por aqui a gente entra na escadinha. Aqui são aqueles caras que, os caras lá naquele tempo lá no céu, lá falando que eles estavam trabalhando, tá, etc. Achei, eu caí com as coisas boas. Vou colocar esse arco pra ela, essa arma pra ela, esse braço que roubou, Vou colocar o status de 9. Pegar 2. Acontece 3. Porra, mano, no dinheiro, velho. Carai, mano, bagaçou demais no dinheiro, velho. Bom, quem serviu, né? Bom, esse era mesmo, ele нашем conhe HiocoP Tube Life é muito feliz, hein? Olha como quem fez rду aqui, velho. Agora em que fassou para ele a Holiday Boas. Eu acho que um carro de São Paulo sabe que ele trabalhair para o tempo esсти reto, although eles sabem sobre o tipo de valência que eu este ano. Então, alguns degrajinam tentar passando uma máis proposta. Posso eher troca de Per seminar em queعم subir depois na hora do carrera, digite, no inferno. Acho que ele se faz um ano juntos deixo em ter acesso mais rato para o tempo paraias somular. Sim, talvez tive ter certo para quem fazer de uma conversa. Demolta nada, mexe em que ter por seria a Portugal, Veja que derrindo no trem. Vejo que tem alguma coisa melhor para você, e olha aqui, vamos colocar na minha equipe hein ? Ele me manda, e ele me manda... Ele me manda, e ele me manda, e ele me manda, e ele me manda o poder Acho que é bom que quase todo mundo está se deporando para um litro, né? E ela é a Ana do Ritz. Belinda! Ele empobreceu, cara. Está cheio de dinheiro. Nossa! Vendi a veste cara para vender, velho! Ele está aqui para vender a nela sua escolha. Leve a newbie! Ah, mano! O que eu vivia já死� nesse momento? No está na hora. Não há minuto. Não há minuto! Eu vou precisar comprar, sei lá, vestes de bumbi aí, 45 mil é alguma coisa, caraca mano, tá caraca maxenta, imagina, é muito feijando, tá mas tá boa e por enquanto, O que é isso? O que é isso? O que é que são os lelos que melhor para elas? Vamos ver, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, gente. Vamos ver aqui. Eu vou responder as restas de Rubi que eu acabei de vender Não tem nada Pô, eu vou colocar essas paradas aqui rápido, porque conta com o que eu estou bem, está tudo bem, vou chegar para ele na frente só, o cara não faz um buraco aqui, não, beleza, beleza, mata aqui, passa reto, está praticamente morto, está morrendo? Não, está horrível, porra mano, para fora. Rápido? Ah, desgraçado! Está bem, desgraçado! Está bem, desgraçado! Rápido, não é? Não, o cara fugiu velho, seguiu de level, 33 Pô gente, é isso então, eu te matei um boss rapidão aqui, eu vou ficar por aqui, se você gostou aí, dê um like em gostei, não se esqueça também de se inscrever no canal, adicione o vídeo no favoritos e divulgue o canal redes sociais de vocês, porque o canal cresce tem uma interação melhor, não só pra mim quanto pra vocês galera, é só então, um abraço e eu fui!